Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês, é o seguinte, mano, ó, tá chegando o carrinho aqui, é o seguinte, hoje a gente vai tá fazendo um trampo aí, tá legal, pra arrecadar um dinheiro, só que tem um problema, mano, os cara que era daquela facção de lá, que a gente invadiu, eles dominaram a Bolívia, e agora eles tomando conta lá da Bolívia, mano, então vai dar uma treta, porque a gente vai ter que passar lá por dentro, cara, então, vambora, vambora, não, vambora, 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 vambora lá pra pegar o meu carro, eu já tô com a pistolinha aqui na mão, qualquer coisa, então, vou marcar um dois aqui, tá, você sabe, você não sabe quem é não, que tá vindo aqui, então, calma aí, eu vou sair do carro aqui, que eu não sei também não, tio, não dá mole pra esses caras não, não dá mole pra cojar aqui não, tio, vamos ver quem é esses mano que tá chegando aí, opa, coloca a máscara aí, tá chegando, tá chegando, não, é nem esse aqui não, esse aqui é nosso, vamos ver o que que tá acontecendo aqui, negócio que a gente vai lá fazer parado, mas alguém tá querendo vir aqui, tá ligado, vamos ver quem é esse mano aí, cuidado, vem por trás de nós aí, da couve que eu vou subir, da couve que eu vou subir, da couve, então, vai lá pra casa do atirador, deixa eu ir lá pra cima lá, que de lá eu consigo olhar os caras, tá ligado, aqui é a casa do atirador, não é não, não é aqui não, né, onde é que a casa do atirador, tio, era aqui não, ah, era ali, 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 daqui eu tenho visão de tudo, se eu ver, tiver um cara, pá, vou ficar na parte de baixo, né, eu não sei se o cara vai conseguir me ver de longe, na real, vou dar uma varredura aqui em cima, deixa eu só checar aqui, não tô acreditando não, tio, tá tranquilão aqui, pá, não é nenhuma emboscada não, ah, o cara falou que tá subindo de BM, tô de camisa azul, não, vamos esperar, vamos esperar, ele tá vindo aqui pela montanha não, ele mandou no chat ali, ó, aqui a gente vai ver lá no fundo, lá, se o cara tá, pode subir de boa, quase sempre não tem ninguém na favela, às vezes, então, tão fraco demais, os caras mandando uma mãe pra que a gente tá fraco, tá fraco, deixa eles vim aqui, tio, ó, tá estranho, tá estranho, não vejo carro nenhum, esse cara tá vindo de ré, porra, porque já tava aqui na entrada? É, o Hornet boa, se é um cara BMW, tá vindo de Hornet? Fala, ele tinha dois irmãos, de B1 e de Hornet, é o seguinte, ele tá pegando o seu RG aqui, olha aí, ele tá ficando de boa, de boa, de boa, quem é o cabaço aí, irmão? Ele tá querendo comprar a arma, ele tá perguntando se nós compras, ele tá querendo comprar a arma e ele tá querendo que a gente compra, como é que é o bagulho? Não, tipo assim, eu tô com a carabina lá pra vender, tá ligado? E tô querendo comprar uma pistola, mano. Ué. Mas como é que é essa troca aí, mano? Que porra é essa? Não, porque tipo assim, eu não vou usar a carabina lá, não. Tá ligado? Eu peguei porque um moleque me passou lá de boa e eu peguei. Tô com ela lá. Aí, mas a pistola eu vou usar, tá ligado? Porque eu sempre ando armado. Tô ligado. Isso aqui é o que? 10 mil na carabina? É o seguinte. Não, mano, tipo, 50k tá valendo já, mano. Porém, só tem 30 balas nela, mano. O moleque só me passou 30 balas. Vai querer comprar, mané? Aí não, 30 balas, tio. Mano, eu tenho que ir lá pegar o dinheiro, eu posso ir lá, mano. Tô tranquilo, se tu quiser comprar. Pode pegar se quiser. Vou, vou lá ficar, vou catar o dinheiro lá e eu venho pra cá, mano. Mas, então, vai querer comprar a carabina lá, não, né? Não, eu não. Agora sim, agora a gente vai lá. Meu Deus do céu, mano. Agora que eu tô vendo que ele tem 12 minutos já de vídeo. Só que pra vocês não, né? Pra vocês editadas. Fica esperto aí, velho. Tô com a pessoal na mão aí, né? Eu tô só com a SMB. Mesmo assim, fui parar no meio da rua. Do nada. Ai, meu carro, ai, meu carro. Realmente é seu, mano. Mas, é bom que você vê que tem que calibrar, né? Fala lá, o cara tava me devendo aí, 3 meses, tá ligado? Tava comprando as drogas e não pagava. Tive que eu pegar esse carro dele. Caralho, mano. Quantidade de drogas que esse cara pegou? Ele tava pegando 10 quilos por mês, porra. Tem um carro atrás de nós, tem não? Falou, falou. Tem não. Ah, é a moto ali, mano. Eu não entendi nada. O cara tem uma parafala e quer comprar pistola. Ficou estranho, mas... É porque ele não quer ficar andando com arma gigante, né? 35 carros com o colete, o cara tá dando colete, hein? Vou pegar o carro aqui, não. Aqui é moto. Pega esse carro logo, tio. Vai, 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 vai. Nossa, aqui, a FPS tá baixo. Vai, fi, você vai escolher 50? Meu Deus do céu, mano. Vai, porra! Vai querer ir lá na Bolívia, então? Vai ter que ele corre. Primeiro a gente tem que pegar, não? Vai lá na Bolívia, porra. Pra pegar... E, mano, nossa, vai ter que ir, mano. Vambora. Caralho, agora que eu entendi, mano. Tem que pegar na Bolívia ainda, velho. Tinha que passar na frente aí que eles sabem que a gente tem que ir, velho. A gente tá indo bem armado. Vamos ver o que vai dar isso aqui, né, mano. Tá indo bem armado pro local. Os caras não vai dar permissão pra nós, né, cê tá ligado? Reamoçar, falei por quê, né? No início do vídeo. Eles vieram lá da outra, ó. Da outra favelinha lá, tio. Nós tomaram a Bolívia. O cara da moto aí na frente, cara. Pra qualquer coisa a gente tá aqui, ó. O momento tirou. Vai dizer que para aquele carro deles lá, não tem nem como. O cara virou uma espécie de abatedor, tá ligado? Passa de moto aí. Passa de moto rebocando tudo na frente. Ué, mano, o meu carro não tá equipado, não. Apagou o farol, né? Não quero que ninguém veja, tá ligado? Ele também apagou lá. É agora, hein, mano. A gente tá chegando no local, velho. Nossa, aquele idiota vai bater daqui a pouco, velho. Qualquer coisa, ó. Pá, 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 pá. Para o carro e atira. Vou usar o radinho aqui, porque qualquer merda... Tem alguma coisa aí na frente? Não, eu vi nada. Colocar ali. Caralho, agora é a hora, mano. A gente entrou aqui no local, hein. Entramos aqui, clandestinamente. Tomara que não tenha ninguém aqui, porque senão vai dar merda, é isso. Era bom ter ficado de noite aqui na hora de pegar. Agora que a gente vai pegar, vai ficar dia, essa porra. Vou pegar, vou pegar. Vou pegar a parada, né. Aqui vai dar ruim, não, hein. Acho que vai dar boa, vai dar boa. Dá o cover, velho. Tá, alguém tem que dar a curva. Cadê o outro da moto? Só esperar. Pode enterrar a cocaína, hein. Ih, rapaz, tô passando a mão na bunda de alguém aqui, calma, né. Pô, por que que os caras não deixam dentro do baú, mano? A gente tem que ficar atirando debaixo da terra a parada. Que isso aí? Que susto. Caralho, tomara que ninguém veja nós aqui, velho. A gente tá pegando a parada sem ter permissão, mano. Se os caras aparecem aqui, tio, é uma trocação de tiro da porra, velho. Ô, pessoal, daqui a pouco a gente vai ter que voltar rápido pra favela aí, que eu fiquei sabendo que vai ter pacificação lá, hein. Puta que pariu, hein. Caralho, os caras vão querer pacificar a favela, mano. Vão ter que defender, velho. Não quer voltar logo, não? Que isso aí vai dar ruim, hein. Só pegar essa aqui, depois a gente volta. É, gás, mudança de plana. Eles vão tentar pacificar a favela, velho. Calma aí. Deixa eu cancelar isso aqui. Os caras vão tentar pacificar a favela lá, mano. A gente já tem que ir. Bora, vambora, vambora. Onde vocês estão? Pera aí, eu fui comprar comida. Quem é que tá com o carrão lá? Tem um carrão lá, hein. Ô! Sou eu, não. Tem um carrão lá, hein. O carrão que tava lá na garagem lá com nós. Ó, ele tá ali, ó. Ele tá saindo, mano. É colombiano, é colombiano. É? É, com certeza. Esses carros aí é mais pro campeão. Vambora, 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 vambora. Fala com os caras aí. Meu Deus do céu, mano. Cadê o lanzini, tio? Ele vai dar a volta pra pegar a gente. Bora, porra. Caralho, agora vai dar merda isso. Ele parou o quê? Ele parou ali. Ele parou ali na frente. Ele vai sentar o dedo. Nossa, eu caí. Caí, tá sem... Por que que eu caí, mano? Ó, o carro parou ali na frente, tá? Ali na ponte. Provavelmente ele desceu. Cadê a série de vocês? Eu caí do carro, mano. Não sei como, mas eu caí do carro. O carro parou de funcionar. Toma cuidado. O carro parou ali na frente. Ele tá vendo o carro lá. Eu posso meter bala? É, mas se você sentar o cara... Ele vazou. Ele vazou com o carro. Vou entrar no meu carro de novo. Nossa, eu caí do carro sozinho, velho. Quase morri. E aí, Lio. Entra aqui. Ele como, mano? Ele meteu bala em mim, não? Bora, bora. Bora, bora. Bora, bora. Vambora. Vazando. Bora. É aqui, é aqui, é aqui. Aí, não. Por aqui dá pra vazar, porra. Tem uma parte aí que é a ponte fechada. Não tem como passar. Por onde tu foi, Lanzini? Não tem como passar também, não? Eu pergunto. E quem foi lá pro outro lado? Lá pra baixo? Então eu não tenho como passar aí, não. Não, você tem como passar aí, não. Não, você tem como passar aí, não. Só tem como passar a parada principal, você vai pro lado errado. Pera aí, ó. Pera aí, ó. Pera aí. Ali dá no lugar errado, velho. Aqui dá, aqui dá, aqui dá. Eu já tô, já. Já tô saindo, já. Se você quiser ir por lá, eu vou por aqui. Bora, não dá pra ficar de AK na sua... Na moto, não, mano. Vou passar. Tá vazando, tá vazando. Tá vazando, tá vazando? Sim, sim. Tá, não é branquilo. Vambora. Caralho, vai morrer, mano. Vou passar aí voado nessa porra. Ah, não tem como ficar com arma nessa moto, não, velho. Tá, mano. Eu quero sair muito da tua aluna, velho. Tá bonitinho. Vamos passar aí pra nossa favela? Não. A gente tem que... A gente tem que passar pra favela direto? É. É o jeito. Vambora, vambora. Vamos passar aí pra fazer dinheiro. Nossa senhora, mano. Tem que tomar um remedinho lá na favela, filho. Que eu tô... E tá atrás de mim. Tá atrás de você? Sim. Não, pararam na fronteira. Pararam na fronteira. Ah, sim. É uma blupista. É, ela deve ser aquela ali. Eu tô com 10% de gasolina. Tem posto aqui na frente. Tem posto aqui na frente, vem. Vou te esperar aqui. Vou fazer uma guarda aqui. Vou te esperar os caras não, Luiz? Vou pegar, ficar armado aqui e te esperar. Se não chegar lá, os caras que estiverem lá. Mano, não deve estar agora não. Ah, então nem... Pode vir em posto, pode vir em posto. É, mas os caras são doidos. Pô, não tem como ficar de arma na moto do Liu, não. Não é, toda moto não tem como ficar de arma, filho. Caralho, foda que... Pistola tem forma. Tô quase morto já, velho. Pistola, não tô pistola, não. Bom subir. Ele quer pegar uma AK em cima da moto. Aí, você tá de sacanagem. Quase que dá merda. Quase que... Puta que pariu, velho. Não, foda que eu caí do carro, mano. É, começou a travar o carro, não andava, não, velho. Aí, falando com você, vambora, elas vambora, sei lá, tudo da hora. Quase. Se estiver aqui, eu vou buscar vocês. Tá bom, mano, vambora, vambora daqui. O que é que eu vou buscar vocês? Já tô entregando o tipo aqui. Ah, já, já. Vamos vazar, já. Meu Deus, o cara foi atropelado ali. Então, vou colocar o carro, tô servindo. Ah, 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 que loucura, mano. Vambora, vambora. É, quase deu ruim. Agora vai vir a porra dos caras que é pacificar a favela ainda. Vai vir de L, tá? Nossa. Os caras vem de L, cuidado. Puta que pariu, sério isso? Sério. Caralho, isso vai, vai foda, mano. Vai ter que pegar um coletinho com alguém aí, velho. Eu te dou um colete. Se arma até os dentes, aí troca. Cada um pega a posição boa. Aí, vai ficar só na favela da CV. Aí o teu prêmio também. E aí, mas esses caras já estão lá? Estão indo pra tudo. Esse credo já está arrumando a visera. Nós estamos chegando lá em 5 minutos, velho. Caralho, não sei a posição boa pra ficar ali não. Pra não tomar a doela. Vou ficar dentro da casa, mano. Eu vou ficar lá mesmo, porque eu fiz isso pelas costas. É, deixa o cara ficar noido. Vou ficar lá naquele brasil que eu gosto de ficar. Tá, porra, tá voando com o carro aí. Perto da casa do atirador. Eu vou ficar naquela barricada lá que eu fiz. Eu vou ficar dentro da minha casa, porque eu tenho visão daquela ruazinha. Todo mundo fala, eu vou ficar lá, lá, lá. Eu vou ficar dentro da minha casa. Eu vou ficar na minha casa, velho. Estão ouvindo os pipocos. É, vocês não podem te matar lá. Só se eles precisam se... Exatamente. Mas se eles ganhar, ó. Se eles ganhar a costa. Não sei se eles irem mandar mandato. Eu atirando aqui dentro. Dá pra... Dá pra sair lá fora? Ou não? Que que é? Que que é? Que que é que você tá voltando? Tá sem a embreagem errada aqui, a máquina. Tá que pariu. Vambora, velho. A gente tá aqui já, velho. Tá chegando. Eu atirando aí dentro da minha casa, lá pra fora. Ô tio, você tem colete? Eu até esqueci de pegar. Janela, não atira na janela, não. Que não passa, não, tá? Não vara a janela, não. Que ela vara na janela, é muito de pedra. Isso aí é uma... E o L da polícia? Dá pra derrubar com o tiro? Foda, ele te mata antes. Aí, peguei um milhão, velho, na minha conta. Que casa eu vou ficar nesse bagulho agora? Pizar um de minindade. Deixa os caras perto da casa, não, hein, mano. Deixa os caras perto da atiradora. É, puxa, mano, era bom a gente pegar uns carros e colocar lá na frente. Que o belê da daquele dia não conseguiu passar por causa disso. Coloca o seu também, então, eu. Vou botar lá. Olha aqui no lugarzinho, né? Coloca perto da barricada aqui, lá e já não passa. Eu tô perto da casa do atirador. Acho que o águia consegue me pegar, mano. O águia me pega na minha casa, onde eu te... Tô correndo pra minha casa aí. Coloca muito carro lá. É que eu consigo pegar quem tiver. Vou colocar nessas ruas da atiradora, montanha. Mas o águia fode aqui, mano. Demorou. Deixa eu pegar um remédio aqui, porque tá ligado, né? Cadê o coletinho? Pá. Coletinho aqui, pá. Demorou, tio. Agora sim. Agora é o seguinte. O quê? Olha tudo, gente. Ação policial. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Sério que tem nove? Tem nove negros lá na ação policial. Caô, velho. Olha lá, nove negros. Então vou saindo da moita já, fi. Ó, eu vou deslogar do serve aqui. Outro dia eu volto. Porra, eles vão vir de águia blindado, nove negros. Eu não sei onde eu fico, fi. Cê é doido. Quando aqui o Elio consegue me ver, não dá pra me ficar. Se você ficar em certo lugar, os players te pegam. Se você ficar em outro, o blindado pode chegar perto. Se você ficar em outro, o águia pega. Caralho, mano. Eles avisam quando eu vou entrar ou não? Aí, eles te avisaram que vão fazer negócio. Agora é esperar. Meu irmão, onde é que eu vou ficar, tio? Esse lugar aqui tem uns lugarzinhos, mas o Elio consegue ver. O que pode é o águia, velho. O Barsi vai estar no águia e o Jeff vai estar no blindado. Aposto. Peguei 200 balas. Então vou focar no águia, mano. Vou focar no águia. Primeiro. Vem, a gente derruba essa porra. Precisa fazer o barulhinho do águia chegando. Caralho, velho. Dá até medo. Vou ficar na casa tiradão, então. Porra, agora que dá vontade de meijar. Caralho. Tá me dando vontade até de cagar, né? Mano, não tem lugar pra ficar pra esconder desse águia, mano. Tem lugar bom. Quer ver? Vai pra venda. Vai lá pra venda. Vou te mostrar. Demorou, que o águia não consegue ver. Vocês estão chovendo? Tá, pra caralho. O sol do caralho, velho. Pra mim tá chovendo, velho. E ainda tá escuro. Ué, eu tô dando trovão. Caralho. Tá mó difícil. Do que lugar que vende, cadê? Eu vou sair da casa tiradouca lá atrás. Cadê, cadê, cadê? Tá mó tempo de brilhoso, velho. Se eles passarem aqui só no vidro, ó. Tô vendo ele copos. Não brinca. Mas eu acho que é NPC. Não parece helicóptero de polícia, não. Eu vou ficar aqui atrás de Kiko. Eu acho que eles vão vir tudo aqui de trás. A maioria. Ô, como é que eu não dou essa máscara sua? Que a minha tem um pinto na cabeça aqui, velho. Terrorista. Terrorista. Pode colocar outras palhaças. Essas coisas aí. Não, mas aquela ali dá pra ver. Porra, essa moto aqui. Vai me caguetar essa moto aqui na minha frente. Vai tomar na cu, né? Tira, velho. Tira ela daí. Se quiser subir no barraco 54 aí, só pedir. Se o águia ficar aqui em cima, ele veio fácil, velho. Tem cinco a mais, eles estão em nove. Eles estão em nove? Tá aqui, pariu. A gente tá fudido, velho. Os caras vão se espalhar, velho. Se a gente ganhar... Se a gente ganhar... E o águia, mano. É só, nossa... Nossa, tinha que achar o local antes, mano. Poxa, eu tô vendo um local massa ali, hein. Que que não é? Foi fácil. Eu vou trocar. Putz, eu fiz um pezinho aqui, velho. Meio que tipo, era pra ter um NPC. Mas aí... Eu tô indo na direção pegar a moto, hein. Se eu não voltar, é porque deu merda. Nada, eu nem postei nada nela. Não dá pra subir na moto, mano. Que porra é essa, cara? Tá, mas é que lá foi um bom que ir pra trás mesmo. Acabado, né? Não consegui. Fala lá que eu não vou conseguir o meu ovo que eu não morro. Os caras já estão se preparando lá. Pegando águia, pegando brincado. Tá aqui, eu tô bem protegido do águia. Se eles chegarem antes, você tem que descer. Tô escutando, putz. Esse é o Helio, tá? É o Helio. Ih, eu acho que ele vai me pegar fácil, velho. Tem que sair da calma. Foca, foca no Helio. Foca no Helio, então, mano. Vou derrubar esse Helio. Como que eu derruba a arma rápida? No... Atirador. Atirador. Atirador? Demorou. Se eu tiver visão, é rajada nele. Eu tento atirar nele? Só se eu tiver visão clara. Eu tenho visão. Ó, chegou aqui, ó. Chegou aqui, ó. Acabou de chegar. Batei em mim. Só espera. Acabou de chegar o... O blindado com a VTR. Ela pulou em cima de uma casa? Não, do Helio, eu acho. E o blindado passou. Não, não. Eu quero saber se o cara pulou. Matei um. Matou, matou. Matou o que? Do Helio? Matei o Jeff. Mas do Helio? É, do Helio, do Helio. Demorou. O Helio tá sem atirador. Tem um chegando perto de mim, peraí. Ah, esse cara do Helio não sai de perto de mim. Será que o vida é blindado? Se não é, eu lembro o piloto. Eu já não sei. Sabe, o Velocini? O Velocini morreu. Morreu? Meu Deus do céu, mano. Onde eu tô aqui, mano? Se eu me mover, os caras vão me ver. Matei o cara do Helio. Matou do Helio? Batei. O Helio tá caindo já. Demorou, demorou. O cara bem do meu lado, mano. Se o Helio caiu, mano. Eu vou pular pra cá, calma aí. O blindado tá passando. Não, de boa, de boa. O blindado tá passando aqui na rua. Tô vendo ele. Nem atira. Tá ligado. Tem um cara passando atrás do Helio. Eu não sei onde que o Helio caiu, calma aí. Tô vendo um. Acho que eu tô vendo um. O que foi isso? Matei, eu acho. Não, não mostrou nada pra matar, não. Tô vendo. Tem um bem perto de mim. Tem um mais pra baixo da casa do atirador. Cara, os caras tão aqui, mano. É, gás. É isso aí, né? Perdemos aqui. Qual o sentido? O que a gente perdeu aqui? A gente não vai poder usar essa favela por quatro dias pra poder fazer qualquer coisa de legal, tá ligado? A gente pode vir pra acabar a favela. Só que não vai acontecer. Tipo, não. A gente pode fazer nada, nada. Não é nada na favela. É... É só sempre que você não tá preso. Porque eu morri, né? Eu morri na ação. A regra do servidor. É que vai cada servidor, né, mano? A regra do servidor aqui, que eu acho, é que eu tenho que esquecer o que aconteceu em 15 minutos antes. De 10 a 15 minutos ou a ação anterior, tá ligado? Então, tipo, eu deleto aquilo da minha mente. Que eu não gosto de ficar mostrando aqui que eu morri. Mas é bom mostrar porque aí você também sabe como é que é a regra, tá ligado? Então, a regra é essa. Depois que você morre, você tá fazendo a RP de ação, que é normal, mano. Não tem como você fazer a RP de ação e ficar vivo. Tipo, deve ter, mas deve ser muito sinistro pra conseguir isso, velho. Vocês tão vendo até a polícia de fundo, né? Então, é isso aí. Perdemos aí 4 dias pra poder retomar essa favela de volta. Então, deixa o likezão aí. Valeu, falou e até o próximo vídeo. Fui. 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 Tchau, tchau.